Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E amigos, é... pra falar novamente desse tema, porque ele se tornou muito mais grave, muito mais sério do que se falava anteriormente, anteontem e no dia de ontem. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre os banimentos da Playstation, mas chegou a um nível ridículo, onde estão falando pra você literalmente não ficar online no seu console, pois até o dito momento qualquer pessoa pode ser banida. Ah, é por causa de compartilhamento, Katia? Não sabemos ainda. Ah, é por causa disso? Não sabemos ainda. Vamos tratar esse tema aqui, pois está sendo falado, pegou o Trending Topics, muitas pessoas estão reclamando, os sites de games, os fóruns de games, as páginas como Reddit e tudo mais estão comentando sobre o tema. Já temos brasileiros que perderam contas também, e basicamente a mesma resposta do suporte da Playstation está sendo dita. Não sabemos falar o motivo exato, mas você perdeu sua conta. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem traga vídeo pra ninguém. Então bora lá! Bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado pra vocês poderem saber do que se trata. São dois PS5 lindos sendo sorteados, dinheiro no Pix e muito mais. Mais de R$ 10.500 em prêmio, sorteio será realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budogame e do canal Adplays. Vem ser feliz na nova geração, gastando menos de R$ 1.000, sorteio o cavalo, moleque. Três ganhadores, pode ser sua chance. Meus amigos, prestem atenção no que estamos dizendo. Muitas pessoas perdendo contas. Não é algo assim que saiu do nada, não é algo novo, não é algo que pode estar acontecendo por um motivo X. Sony fez mudança nas regras, não. Nada disso. Prestem atenção no que eu tô dizendo. Nada disso. Não tem nenhuma medida, nenhuma alteração no que são as normas da PSN para utilização. Pronto. Chegamos nessa questão. Mas do nada, milhares e milhares de contas estão sendo banidas. E não é pouco, cara. Quando chega nesse nível o povo falando e mostrando imagem e provando e dizendo, olha quantas banidas. Sites como meu Playstation, PSX Brasil e tudo mais falando, olha, estão banidos e não sabemos os motivos, é porque realmente é algo sério, é algo grave, é algo inexplicável para não dizer mais coisa. E aí, no meio desse caminho, como as pessoas não sabem do que se trata, o que está acontecendo, qual seria o motivo, a gente tem aí declarações do tipo, como fazer para não ter a sua conta banida? Simplesmente não fica online. E aí eu te pergunto. Você compra um PS5 por 4 mil e tantos reais, compra um PS4 por tantos mil reais, assina PS Plus, compra jogos, mas agora, ó, pode ficar online não, irmão. Se tu ficar online, tu corre o risco de pegar e ser banido. E isso está sendo dito que está sendo feito no PS5 e no PS4. Tu ficou online, pode ser que uma hora tu fica online e tu receba o aviso. Algumas pessoas dizem que a falta de transparência, a falta de explicação, pode ser visto como o quê? É um bug, esse bug uma hora vai ser corrigido. E aí, beleza, você, é claro, pode ser que passe por toda essa tempestade sem ser banido. Mas o grande problema é que existem vários e vários relatos dizendo que, cara, eu fui banido, fui tentar conversar e os caras simplesmente falaram, abre uma nova conta. Abre uma nova conta, se finisse e blá blá. A Sony ficou maluca. A Sony vai lá e te bane por um bug. Um monte de pessoa perdendo a conta sem explicação. E aí você tem duas coisas a fazer. Ou você fica offline ou então tu pode ser banido e caso tu seja banido, meu irmão, cria uma nova conta. Porra. Tem gente aí que tem um celta, velho, em jogos na PSN. Tem gente que tem uma BMW, porra. Mas a Sony acha que é plausível ela virar e falar assim, ah, velho, ó, abre uma nova conta. E nenhuma outra explicação. Os atendentes da Playstation estão uma catástrofe. Os atendentes da Playstation estão uma catástrofe. Você não tem um motivo aparente. Olha aí as imagens que elas mostram. As imagens, elas são claras. Não existe um motivo aparente. Não existe algo específico. Não existe um código de erro. Simplesmente se fala, sua conta está permanentemente suspensa pela Playstation Network. Devido a violações dos termos da Playstation Network. Mas não se fala quais são os termos, quais são as violações, quais foram os problemas, quando isso aconteceu. Tem gente que falou, pô, tem dias que eu não logro na minha PSN, do nada eu recebo esse aviso. Ah, mas será que não aconteceu? Não, 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 não. Não fiz nada. Não fiz nada. Tava no PSPP ontem, por exemplo, tava funcionando. Hoje acordei e o bagulho tá desse jeito. Entendam que realmente é um problema grave, é um problema que deve ser visto e é algo que pode dificultar a vida das pessoas. As pessoas talvez só consigam recuperar essas contas após entrarem na justiça. E o problema mais grave, a gente sabe muito bem o que é, é que, velho, ó, lutar contra a Sony, lutar contra a Microsoft, lutar contra a Nintendo, lutar contra qualquer empresa gigantesca, bilionária, multibilionária, nos pequenas causas, nas coisas todas lá, tu pode até conseguir ganhar. Teve gente que ganhou PS5 novo e dinheiro no Pix, porque teve o PS5 banido naquela época lá, onde as pessoas estavam, de certa forma, infringindo as regras, né? Teve gente que recebeu indenização da Sony, eu acho que era coisa tipo assim, 15, 20, 30 mil reais por ter ficado um ano, seis meses, oito meses com o PS5 banido. Só que vamos falar a respeito disso também, cara. O imbróglio, tu gastou com o advogado, tu teve enxerção de saco, tu teve que ir até o Pequenas Causas, tu teve que, sei lá, se dedicar a reunir provas, pegar e fazer uma limpa no seu console pra mostrar que realmente não teve nada. E várias e várias e várias pessoas, infelizmente, talvez não vão ter todos esses dados necessários. E mesmo os que tenham, eles vão sofrer um bocado pra conseguir pegar, comprovar isso tudo e depois recuperar o dinheiro ou a conta. Então, no mais, o que pode ser visto aí por parte da PlayStation é lamentável, porque não vai influenciar somente nos jogos que você comprou, vai influenciar nas milhares de conquistas que tu fez, os troféus que tu fez, platinas que tu conquistou, vai influenciar nos seus saves, porque save é intransferível. Então, se tu jogar sempre um jogo aí, multiplayer, há muitos, muitos anos, por exemplo, o Monster Hunter da vida, e tu sempre teve ali um save cabuloso, perdeu esse save e acabou, meu irmão. Agora, ó, dá os seus pulos aí, meu brother, porque acabou, tu não tem mais essa conta. E ao mesmo tempo, a gente fica com esse gosto amargo. Estamos falando de algo que nem deveria estar acontecendo, que é um bug. Aconteceu alguma coisa dentro da PSN, aconteceu alguma mudança dentro da PSN, bugou e tá banindo. E as pessoas dizem, só tem duas coisas pra tu fazer. Ou tu fica offline, enquanto esse problema não seja resolvido, e tudo mais. Ou então, você vai criar uma nova conta quando tu for banido. Essa é a resposta da PlayStation, cara, cria uma nova conta, essa conta sua tá banida, acabou, se definiu, tu cometeu algum erro, ah, que erro, não existe erro. Isso aí é um tapa na cara do consumidor, PlayStation pegando coisas que você comprou, PlayStation tirando, de certa forma, aquilo que você pagou, e sem te dar um motivo, sem te falar o porquê. Isso daí não existe, cara. Ah, é por conta compartilhada, não sabemos. Ah, é por causa disso, não sabemos. Ah, é porque o cara botou um cheat, não sabemos. Não existe motivo, porque não existe a causa. Eles não falam qual foi a causa do banimento, que daria pra gente um motivo, que a gente não deve fazer o que está escrito nas regras. Qual foi a mudança, pra do nada a gente no mundo inteiro ser banido. Inclusive, não houve nenhuma atualização nos termos nesse último mês, pra falar o motivo de antes não estar banido e agora estar banido. Não existe, não existe. Então, é um bug que tá prejudicando muita gente, e muita gente vai passar essa raiva aí, sem ter como se defender. Pelo menos, inicialmente. Quer se defender? Vai em busca de advogado. Não tem dinheiro pra advogado? Vai em busca de defesoria pública, tá? Ah, vamos lá, então, beleza. Beleza, pequenas causas, depois de um ano tu consegue de volta sua conta, enquanto isso tu fica chupando o dedão aí com seu PS5 e seus jogos na puta que pariu. Lamentável. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, são várias e várias pequenas coisinhas que a gente conseguiu coletar aí no último dia. Pra mim foi insustentável uma resposta do nível, não fique online ou então, caso sua conta seja banida, abre uma nova conta. Isso daí pra mim nem devia existir. Uma pessoa não deveria ter coragem de falar isso, pra mim uma pessoa que fala isso, um atendente deveria ser demitido pela falta de empatia, cria uma nova conta. Cara, pelo menos inventa, vou passar para os meus superiores pra eles poderem ver o que eles podem ajudar. É melhor do que tu falar pra alguém, cria uma nova conta. Porque criar uma nova conta, pra mim isso daí, velho, nem sei o que dizer. Parece piada, essa é a grande verdade, parece piada. Comentem aí, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou, blogging, aquele abraço e foi!